Nós somos sexistas? Sim, sexistas. Nós somos sexistas. Eu sou uma troia. Eu gosto preto. Não, você é negro branco. Eu gosto, você é negro branco. Eu gosto preto. É coisa, meu filho. É coisa desse beloninho. É coisa, vixe manhinha. Vixe manhinha, pai ó. Vixe manhinha, pai ó, querido. É babado. Você é o teu pé na senzala, querido. Bote ela no Youtube. Na outra encarnação nós fomos cocobinos.